Mais uma informação pra você. De olho nas eleições, o general Walter Braga Neto, assessor especial do gabinete da presidência da república, foi exonerado de seu cargo nesta sexta-feira. Braga Neto foi citado no último domingo pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao programa 4x4, como vice da sua chapa que disputará a reeleição. Outros assessores de Bolsonaro, como Tércio Arnaud Tomás, Mozart Aragão Pereira e Max Guilherme Machado de Moura, também foram exonerados para disputar as eleições. Tércio deve sair como suplente ao Senado na Paraíba. Mozart vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo e Max Guilherme vai tentar uma vaga a deputado pelo Rio de Janeiro.